Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Então tu que é a nova amiguinha do meu namorado? Então tu é a Patricinha, a namorada dele? Quem tu pensa que é pra falar assim comigo? Eu sou boiadeira Mas ele nunca vai me trocar por uma... Fedorenta véia Como é que é? Eu uso perfume importado Dolce Cabana E jamais trocaria por esse cheiro de mato Então tome essa bosta de vaca Vaca! Ai que nojo! Que cheiro é esse? Pelo menos eu uso a maquiagem da mais cara Tô fedorenta, mas continuo linda E que tal trocar essa maquiagem agora? Como assim trocar a maquiagem? A maquiagem dela agora é poeira Poeira? Isso aqui é bosta de vaca! Sua vaca! As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar